21 de abril de 1985, morre o presidente Tancredo Neves. Tancredo Neves. Mário, repórter de uma revista internacional, deixa Minas Gerais com destino ignorado. No começo da abertura política, imaginávamos um novo Brasil. Depois, guiado pelos fatos, vimos que não seria fácil retornar à vanguarda da liberdade, sem ter de pagar um alto preço em valores nunca antes cogitados. O que aconteceu com esse repórter, com essa juventude, com os nossos ideais? O povo unido, jamais será vencido! O povo unido, jamais será vencido! O golpe militar reacionário que marcou toda uma geração, permanece ainda vivo na memória de muitos dos nossos sonhos, sonhos que vem consumindo, como um filme que passa o melhor do nosso tempo. Mário, para explodir a sociedade burguesa, expunha suas entranhas, demonstrava suas fraquezas. O povo unido, jamais será vencido! O povo unido, jamais será vencido! O povo unido, jamais será vencido! É impossível! Vamos tirar do abismo, um pedaço do tempo, deste tempo oculto, sem tempo. E que nada mais, durante um tempo, possa interessar ao nosso mundo.